O Polizinho é o falecido, meu pai Quando chega perto das eleição Os políticos começam a preparar os discursos Andam dizendo que é disposto das eleição Vão lutar pelo povão que já vive em desespero E que o dinheiro não vai mais faltar pro pobre Vão fazer que a boia sobe na mesa dos brasileiros E andam dizendo que se forem elegidos Esse povo tão sofrido não vai mais se arrepender Que vão fazer novos planos, novas obras O ordenado logo dobra, quem votar neles vai ver É mentira desses loucos Anjinhos só tem no céu São políticos por roubo E no fim a gente já descobre que roubaram mundaréu Mas é mentira desses loucos Dão mais coisa do que potro São políticos por roubo E no fim a gente já descobre que roubaram mais que os outros E andam dizendo pro meu sogro e pra minha sogra Que qualquer trouxa me logra e eu ando sempre mamal Eu ando mal e a maleza me castiga Tomo porro e tomo briga e a turma me caga a pau E andam dizendo que eu ando carregado Cometendo argos fecados que não dá nem pra contar Vivo a farrear sem dar boia pras crianças Ninguém mais me dá confiança e a mulher vai me deixar É mentira desses loucos A família bebe bem Abóbora, chuchu e mandioca Feijão preto com paçoca lá no rancho sempre tem Mas é mentira desses loucos Minha prenda me quer bem Mas como eu vivo o gambá Pra ela poder me aturar a velha e borracha também Pra aguentar o bafo ela tem que tomar uns traguinho também, né? Parceiro é pra essas horas E andam dizendo que eu vou pouco nas igrejas Que é melhor que o povo veja e eu fazer mais oração E até os irmãos querem me entupir de exemplo Querem me arrastar pro tempo pra eu mudar de religião Dê 10% do celário pra eu mandar de que eles te mostram a verdade De livro do malagoro Caio no choro lá na casa do senhor E num griteiro do pastor Te tira o diabo do couro É mentira desse louco Pra mim isso é um absurdo Primeiro a prosa é dinheiro E aí depois faz um griteiro pensando que Deus é surdo Mas é mentira desse louco Tão querendo os pilas meus E eu me mordo de tão brabo No meu corpo não tem diabo No meu corpo só tem Deus É isso aí irmão Fica na tua que eu fico na minha E ando dizendo que eu canto direitinho Tô ficando afinadinho e escrevendo muito bem Que até nem tem outro mió no meu estilo Que eu posso ficar tranquilo que o sucesso logo vem E ando dizendo que meus versos são de nível Eu espero que é possível chegar a consagração Que a inspiração se renova todo dia Dizem até que eu já devia de estar na televisão É mentira desse louco Tão querendo me enganar Mas eu não sou abobado Sei que sou desafinado até mesmo pra conversar Mas é mentira desse louco Pensando que eu sou pateta Mas eu não sou retardado Sei que sou desafinado até pra andar de bicicleta É mentira desse louco Pensando que eu sou tatu Mas eu não sou abobado Sei que sou desafinado até pra comer rambu Mas é mentira desse louco Pensando que eu sou careta Mas eu não sou retardado Sei que sou desafinado até pra andar de carreta Mas é mentira desse louco Eu não sou bardu Não sou amigo Eu não sou barulho Eu não sou rebelde Eu não sou pai Eu não sou jest